O vídeo do garoto de 11 anos chorando depois do jogo por ter sido vítima de injúria racial comoveu o Brasil. Personalidades do futebol mandaram mensagens. Então pegue isso como força, transforma ela em treino, em dedicação, em amor ao que você faz, em amor aos seus pais, à sua família, a todos, sem raça, sem cor nenhuma. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, sucesso, tô na torcida pra você. Vi seu vídeo, fiquei bastante triste pelo ocorrido e quero te pedir que não ligue para essas pessoas, não ligue para o que os outros falam, siga em frente, forte, por mais difícil que seja, tá bom? O garoto agradeceu todo o apoio nas redes sociais. Olá pessoal, obrigado pelo apoio e carinho. Quero mandar um abraço pra todos. Um beijo. Segundo o menino, a ofensa partiu do treinador do outro time, Lázaro Caiana de Oliveira, que nega as acusações. E isso é uma situação impensada, nós todos aqui somos negros, como é que eu vou ofender um outro irmão de cor? O fato aconteceu no dia 16 de dezembro, mas o vídeo foi divulgado alguns dias depois. Ele joga no Uberlândia Academy, que está disputando a Caldas Cup, que acontece em Caldas Novas, no interior de Goiás. A categoria é a Sub-11. Na partida seguinte, aquela do choro inconformado, Luiz Eduardo recebeu homenagens dos pequenos jogadores do time rival. A liga que organiza a competição suspendeu o torneio e vai investigar a denúncia de racismo.